Música Se desde longe ou de bem perto Percebe a casa e faremos festa de tempo aberto Deus nos conhece, somos seu povo Vem te achegando, dê-nos as mãos pra louvar de novo Se desde longe ou de bem perto Percebe a casa e faremos festa de tempo aberto Deus nos conhece, somos seu povo Vem te achegando, dê-nos as mãos pra louvar de novo Música Se desde longe ou de bem perto Percebe a casa e faremos festa de tempo aberto Deus nos conhece, somos seu povo Vem te achegando, dê-nos as mãos pra louvar de novo Vem te achegando, dê-nos as mãos pra louvar de novo Vem te achegando, dê-nos as mãos pra louvar de novo